você começa a engatinhar é o tal do 100% cdi agora as pessoas acham que descobriram 100% cdi acho que é o máximo e elas não entendem que 100% cdi vai ser cada vez menor 100% do cdi 100% de 6 é uma coisa em 105 100% de 4 vai cada vez diminuindo conseguir 100% do cdi no bancão é muito que é isso tem que ter é muita grana às vezes a praia muita grana você não consegue porque eles te rola né impressionante como a falta de educação financeira mas você perder dinheiro incrível isso porque às vezes pega médico endividado advogado endividado eu já soube de um casal que ganhava 60 mil reais por mês os caras gastavam mais do que isso isso é de contar num caso de 150 nossa então pois é aí você fica olhando o seu lado lance nossa pra eu ter dinheiro precisava ganhar mais será mesmo e é isso que ela só responde nas pesquisas que a cada três brasileiros dois não guardam dinheiro 40% fala que ganha pouco parar de ser cara de pau tem uma minoria que realmente é claro que ganha o salário mesmo tem 8 filhos não tem como guardar dinheiro mas é a minoria maioria não guarda de safadeza mesmo de comportamento ruim é bilionários estou aqui com o mago das contas digitais dos bancos digitais o cara que mais entende eu sou um mero estagiário perto desse homem aqui né e óbvio que é sobre isso que a gente vai falar que vai ter uma aula aqui de bancos e contas digitais que tem absolutamente todos ele tem 35 contas digitais bancos que nem ainda estão no brasil ele já tem no seu lado ele está mostrando os aplicativos mas antes se inscreve com o seu canal dinheiro com você é fácil achar opa não tem o anônimo dinheiro com você se acha youtube agora perdeu o selinho de verificado agora não tem vai voltar a voltar lá onde mais você tá basicamente está ganhando o site também o site dinheiro.com dinheiro foi bem a gente vai já criar que está no spotify não 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 estou vou fazer um podcast bom é legal você tem feito tenho feito as pessoas só lá está no banheiro o cara põe o fone vizinho dele fica lá de boa vai ouvir a gente não precisa fazer exatamente ai aliás a gente está lançando nosso curso sem dívidas em sete dias a gente quer falar sobre investimentos mas a galera endividada pediu curso para sair das dívidas ea gente está fazendo nosso primeiro curso mas antes faz a nossa vinheta solta né porque senão eu estou ver sabe que vinheta por segundo que a gente compra né pra alguém fazer assim e como a gente quase não tinha verbo a gente tem uma vez a só de dois segundos só mas aí é ótimo passa rapidão né o milhão obrigado por você ter vindo de santa rita do sapucaí quase o fim do mundo não vai ficar muito só ali a região do sul de meninas mas a partir daqui a gente está sempre aqui em são paulo e prazer já está aqui com você brincar uma honra receber a gente aqui caso a gente vê aqui para se falar né se eu realista e eu vou te levar lá de volta volta também vai ter senhor fabrizio lá no dia eu volto você também vai ter volta então pega leva e se não tem rodada ele fosse a nenhum lá na minha casa tem ele ponto final legal ele conta do helicóptero ele conta legal pra caramba eu acho não vale drone agora vamos falar aqui que contas digitais você tem que estava a ser mostrou seu celular lá foi tem coisa que nem existe né você viu que criando o saldo também era muito bom você viu né o saldo a vergonha é realmente a filha da mãe o mineirinho ali como então vamos lá contas digitais que eu acho bem legal vamos em ranking sei que manda o negócio perigosíssimo principalmente você colocar no texto assim as quatro melhores contas digitais ea gente sempre pede pra galera comentar e xingar é um concorda com o banco que ele fala que xinga tranquila que está acostumado pode lá ó de ordem eu vou falar de ela de 3 a com com mais pela queridinha que ele mais que vai ter que deixar a última para o final para você ficar aí até o final do vídeo a terceira terceira cara eu falaria pra você c6 bank porque é porque ela ficou em terceiro e não logo no topo é uma conta que está chegando agora um banco de um banco de verdade não é uma instituição de pagamentos né você sabe a diferença com a instituição com a diferença de um banco para um arranjo de pagamentos um é banco de verdade o outro se assemelha um banco só que bem menos burocrático uma instituição de pagamentos não pode emprestar o seu dinheiro para os outros como é o caso por exemplo de neon e não tem investimento quase nenhum exato só com através de parcerias por exemplo neon tem investimentos através do votorantim né eles oferecem parceria ele consegue ver oferecer investimento para você mas o c6 embora seja um banco bastante novo estreou esse ano já tá com 200 mil e é correntistas eu também os caras são um banco de verdade então banco digital que vem com uma proposta um banco que já nasce digital ele foi criado do zero os caras criar um banco do zero imagina duas coisas né sócios já são bem já está aí no mercado boa boa conhece muito até porque não é qualquer um e consegue criar um banco né também é difícil ficar ex btg é pois é não é qualquer um que cria o banco mas a proposta dele já vem com um cartão de crédito sem anuidade você pode sacar dinheiro sem cá sem você pode sacar dinheiro sem taxas nos bancos 24 horas mas que não bem que eu sei sem que não dá nenhum também não dá porque esses essa estrutura de custos do banco 24 horas porque custa dinheiro você colocar o cartão e sair de uma graninha vai o carro fora é a logística da parada ali né então eu não sei se isso não tem custo eles então c6 é uma proposta de uma estrutura de banco já completinha ali com cartão de crédito cartão de débito você pode investindo mais de 150 mil reais você pode ir para o cartão um car bom é o black deles já com um programa de milhagem que eles estão criando agora mas já te dá direito por exemplo a sala vip aeroporto o tag é legal demais a gente vê aqui na rodovia de minas para são paulo tenho sem parar lá que é o concorrente deles pode falar marca aqui no caso eu não tenho problema nenhum nem patrocina eu tava lá o c6 com um tag deles o sem parar pra você não precisar parar no pedágio sem não tem custo cá é lindo você coloca lá você pede agora quando você pede já vem o cartão e o tag de cara cara mesmo sem você pedir o tag vem se você pode você tem que pedir quando você vai abrir a conta já aparece pra você eu quero comprar o cartão e o tag a gente solicita cola no vidro do carro e debita na hora na conta vai ser emocionada não só ficar pagando 20 reais por nada ela não tem assinatura e é o mesmo preço do guichê demais achei demais também agora dá pra você escolher a cor do cartão vai vai bobeira né bobeira mas que esse povo gosta né não é do assunto mas eu quero aliás aproveitar vou fazer um desabafo aqui eu vendi meu carro não né tirei sem parar tal não pode pôr de novo não não sabe o que fizeram aí e aí assim as minhas faturas com o débito em conta né pra facilitar que não dá pra ficar checando tudo é onde eu pego o óleo estavam debitando do meu antigo carro que eu já vendi e debitando do novo dono então eles debitavam pela placa como sendo me debitavam da tag que estava no carro como sempre a ramba cobravam duas vezes e só é um negócio que eu preciso de um mega rolo tipo sem parar essa empresa sem parar pior seguinte educador financeiro não pode ter o nome suja mas na verdade tá louco para ter nome suja entrar com o processo podem sujar a vontade tava louco para entrar com o processo e aí para devolver uma burocracia absurda tal aí eu falei assim engraçado né nunca não veio nessa só é um para mais é pra mim nunca mas vamos lá volta mas faz todo sentido volta ao c6 eu aproveitei ali é uma situação que hoje eu por exemplo fazer propaganda de graça para esses caras manda para nós depois eu coloco o serás antifraude por causa disso cara porque a gente acaba sendo uma uma função exposta né sim então se alguém consultando consultar o cpf ou se se fizerem dívida no seu cpf e recebe um alerta na hora ali é um custo benefício interessante e o serás podia patrocinar os nossos canais que você acha será 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 esse ponto pra caralho também acho na me acho segundo o melhor banco segundo o melhor banco agora vai dar briga não vai dar briga em todos né olha estava assistindo rapidinho vou enrolar você não assistindo o richard rasmussen lá o homem da ele sabe né ele fala cara qual é a cobra mais perigosa do mundo depende você tá falando aqui tem mais veneno aqui tem mais chance de ser picado sim e a minha analogia aqui é a seguir exatamente você quer ir para uma situação extremamente completa de banco digital ou você quer olha não quero ter problema nenhum se eu tiver problema eu quero ser resolvido agora quero ser atendido agora atendimento estão só focando em atendimento não eu vou fazer o contrário eu vou focar na completude da conversa eu vou dar ao segundo lugar nubank também atendimento dos caras sensacional eu tenho eu tenho um amigo que ele entra para trocar idéia com o suporte dos caras sem ter problema nenhum você também é virou brother lido no outro dia eu queria tirar uma dúvida liga e 3 da manhã olha só atendeu e não é tem sabe atendente que mal sabe o que está fazendo ali caiu de cara não o cara sabe não ali não tem apesar que eu fiz umas perguntas que ela ficou meio ficou a coisa muito técnica e eu atendimento dos caras não tem igual e eu que fui pedir o suporte uma vez pra ele fala você não tem um canal no youtube que ela falou branca eu acho que eles disseram o seguinte elas colocam um yellow flag na conta da gente fala que não pode dar pau não o nubank é uma empresa é uma instituição de pagamentos já com autorização para ser banco então ela vive nos dois mundos ali né ela quando você investe o seu dinheiro na no conta esse dinheiro não pode ser emprestado para os outros que é o o supra sumo da receita dos bancões é pegar dinheiro de um sem pagando uma taxinha como os spreads exatamente e vender para o para outro com a taxona o spread o nubank não pode fazer isso com o seu dinheiro da no conta mas como eles têm autorização para ser banco então já tem rdb por exemplo que já é um tipo de investimento que consegue mas o rdb eles pegam de outra empresa de outra empresa é de outra empresa e mas eles mas já é um instrumento já com fundo garantidor de crédito né já um instrumento diferente instrumento bancarizado vai um produto fazer uma uma crítica na área de acesa em aula dando entrevista com o canal x e eu falei assim eu vou fazer uma analogia para porque só entende a poupança quando você estava na barriga da sua mãe se saiu quero um pé que saiu essa é uma poupança ok você é o primeiro contato não tem os investimentos está válido beleza você começa a engatinhar é o tal do 100% cdi para agora as pessoas acham que descobriram 100% cdi acho que é o máximo e elas não entendem que sempre sempre cd vai ser cada vez menores a por cento do cd é sem por cento de seis é uma coisa em 105 100% de quatro vai cada vez diminuindo eu falo então você está engatinhando não se conforme com isso é que é o que não vem por exemplo oferece interessante ter falado isso o pessoal me pergunta o que eu acho da do rendimento dando conta fala é melhor do que os bancões via de regra quase sempre é melhor do que os bancões você conseguir 100% do cd no bancão é muito que é isso vai ter é muita grana às vezes até muita grana você não consegue porque eles te rola né às vezes até isso então vou falar só te contar uma tava eu fui no banheiro mas verdade vai contar isso aí vou contar o banheiro juro por deus cá é verdade eu devia ter o dia gravando é eu vou contar se sabe essa história não então vou contar estava ali na faria lima no condado da faria lima entre em uma agência no banheiro eu tô passando não pode falar que não pode então não vou falar é daquele banco é desse é isso que o é a mesma coisa ele foi jogada aí o cara assim não vou falar que era um gerente japonês que pode dar problema assim não mas eu tenho um negócio que muito bom é um cdb pagou 85 a ser isso assim só que assim por cara que não entendi nada 85 cdi é igual quando vende lá o como é que chama título de capitalização e sim não tem um negócio que rende assim com o quarto sorteio vezes 5 dividido por 4 menos 2 você vai ser melhor ea pessoa ainda quero oferecer esse troço com o cartão já tem um nível que é assim é o mesmo que nem tem nada 5 mil 10 mil por mês para ganhar a tal a cara oferecendo esse troço mas enfim volta lá oferece é porque aceito ou impressionante como a falta de educação financeira mas você perder dinheiro incrível isso porque às vezes pega médico endividado advogado endividado eu já soube de um casal que ganhava 60 mil reais por mês os caras gastavam mais do que isso e se eu te contar num caso de 150 moça então pois é aí você fica olhando o seu lado lance nossa para eu ter dinheiro precisava ganhar mais será mesmo e é isso que ela só responde nas pesquisas que a cada três brasileiros dois não guardam dinheiro 40% fala que ganha pouco parar de ser cara de pau tem uma minoria que realmente é claro que ganha o salário mesmo tem 8 filhos não tem como guardar dinheiro mas é a minoria maioria não guarda de safadeza mesmo de comportamento ruim é aí você falou do nubank eu diria o seguinte o cara que o a mesma coisa que faz o nubank ser legal que é dar 100% cdi ela acomoda então a pessoa acha que investimento investir é ter dinheiro lá não conta cara sendo que às vezes você tem até condição de ter mais recurso pra vários anos esse dia não precisa ir para dois anos quatro anos aí você vai morrer no 100% cdi como você falou tá cada vez menor então o fato de você tá na ok fez o colchão financeiro ok na no conta mas conheço vai para uma corretora abre uma conta você começa a receber alerta olha claro então ele sei aqui tem um LCA tem um corte coi graça vai lá no canal que eu já apanhei qual é só o comando de operações especiais da polícia tá bom nada a ver com o investimento não tá voltando no bem número dois porque assim agora lançou inclusive é recarga de olha só interessante isso no bem que entrega o básico muito bem feito então tudo que você precisar do nubank é uma é uma experiência muito legalzinha fechada raramente você vai encontrar problema no aplicativo então muito redondinho agora que foram colocar recarga de celular você já tem nas contas digitais há muitos anos então eles lançam devagar devagarinho prezam pelo atendimento é uma empresa que é interessante esse é um ponto também acho que você colocou tratou no seu vídeo do prejuízo na nubank é uma startup que roda no prejuízo você fala ela tem o meu dinheiro está rodando no prejuízo você fica com o pai da água completa mas não é funciona se explicou direitinho vai lá você que tá aqui no meu lado esquerdo então por conta disso e por não ter uma uma experiência bancária completou nela ficou em segundo mas eu quero saber o campeão campeão que é pra você quem tem o melhor banco de qual o melhor banco digital aquele que você fala para todo mundo você fala para sua avó abre conta para sua mãe abre conta qual que é banco inter com um asterisco aqui que eu vou falar no final é daí vamos lá quero asterisco que é impressionante a quantidade de produtos e serviços oferecida pelo banco inter é imbatível na verdade não tem como bater banco inter desde shopping com cashback que tem um vídeo no meu canal também propaganda investimentos a parte de investimento é um capítulo à parte tem o pai lá o pai é a plataforma aberta inter que é uma boutique de investimentos onde onde eles oferecem investimentos de outros bancos inclusive você pode comprar a ação do bradesco dentro da plataforma do banco inter sei que as águia era essa é a tendência os cripes fechar porque não vai dar certo foi visitar eles lá em belo horizonte a mulher a o banco inter acontece ele falou eu quero lembrar que você lembra de mim se você vai comprar um pãozinho da padaria não vai me dar lucro mas você vai entrar você vai lembrar olha opa beleza precisa de um leite também precisa de fralda sei lá né a cerveja faz é uma vez por dia tem um produto apresenta a usar as outras coisas eles querem que vocês lembre deles para tudo aí tem em belo horizonte tem zona azul então você paga a zona azul no seu aplicativo lá de estacionamento estacionamento urbano né cara que você pode fazer dentro do banco inter é depósito de cheque por imagem a experiência completaça assim é incrível que eles fazem para o banco você mais usa é o banco eu mais estou usando hoje é o banco mais estou usando mas o asterisco vem agora o asterístico vamos lá agora é os caras precisam melhorar atendimento precisam melhorar atendimento porque principalmente porque eles têm contam contas para a pessoa jurídica e sua empresa meu irmão não pode parar você deu um problema a gente tem também se deu problema na na sua ppf geralmente a gente tem mais de uma sabe tem um bancão tem o itaú também que não me cobra taxa tá lá sabe tem é porque uma coisa ruim dos bancos digitais é falta alguns serviços ainda até no banco inter débito automático eu quero colocar a conta da semig no débito automático eu não consigo no banco e caraca sabe então tem bastante pagar imposto mas isso isso é uma falha ainda eu não sei se todos mas a maioria dos bancos digitais eles não conseguem ainda colocar as contas em débito em conto pois ainda os grandes bancos fizeram um blog protege e enfim e vamos ser sincero a gente hoje em dia tem um monte de conta a gente tem conta da empresa em luz de casa a luz da empresa na nana ela tem 20 contas e às vezes não dá pra você ficava toda hora pagando colocando os celulares eu tenho que deixar algumas coisas deve ter em conta exato pesado é pagamento de impostos também também não consegue pagar por bancos de tal é você não consegue lá se não paga eu tomei uma multa que às vezes eu não sei se é golpe ou não chegou em casa a multa eu entro lá eu vejo se agora não se tiver a multa lá do meu carro vou lá e pago se não tiver eu posso aqui é igual multa falso em mas a outra falha dos bancos digitais mas pelo que eu fiquei sabendo conversando o pessoal dos bancos digitais ainda um logo para se bancos que eles mantém isso para ter alguma vantagem para oferecer e com mais uma hora isso vai lá vai a tendência é essa até pelas próprias contas digitais dos bancos como o it do itaú é chegando então assim o problema do banco inter que eu vejo assim se o pj não dá pra parar você precisar de atendimento você precisa agora sim então eu preferiria pagar o valor justo do que tem um ter gratuito e cair na fila ficar dois dias para resolver um problema que a minha por exemplo a minha conta foi bloqueada nunca aconteceu comigo mas e se for bloqueada a conta da empresa eu vou ter que pegar da pf para pagar a cara se vai ficar um contato da porra é isso é o computador do caramba você ficar fazendo essas bagunças então mas pf também tem muita reclamação de atendimento deles e é totalmente ao contrário do nubank nubank lança um produto produto sensacional mas pequenininho o banco item tem produto para caramba que por exemplo o banco inter shopping um cashback meu vídeo saiu na frente do do vídeo do canal dos caras você vê que eles lança o produto produto lá a depois a gente vê como a gente vai ficar fora banco e me desculpa então vai ganhar o primeiro banco não dá para reclamar não banco inter caramba não tem que atacar o menino aí eu vou fazer nunca mais eu também não perdoa que algumas coisas de falar dentro e fiz um vídeo mas mas é isso é a sinceridade que vai fazer a galera ficar no seu canal né cara porque se você fala só bem dos negócios e não nem tudo é perfeito é isso mais do que isso a minha opinião opinião do fabrício são opiniões recomendação pra você abre em todas e até a nossa nossa mais aliás eu por favor profissão tem um presente que trouxe ok chega a que legal é o famoso melhor que nada mas eu já vi que é uma carinha aqui vamos ver a casa carrega assim acho que os outros vídeos não vi eu só quero ganhar dinheiro que ela mostra lá não só pensa nisso você só vem aqui pra isso você sabe que a gente tem que esquecer o canal por favor eu não sabia não o que é isso não só vai tudo não quero quebrar a gente gosta dele pessoal dá pra ver que aquele do cabo obrigado mesmo é uma graça você precisa ter vindo aqui pra gente valeu demais a gente está como as pessoas te acham aí todos os canais até aqueles que você não tava vendo que eu não sabe não é só instagram instagram youtube dinheiro com você acessa lá a gente fala muito de educação financeira básica também porque são 60 milhões de endividados no brasil na cara então 65 e se comentou aumentou então o que acontece tem um trabalho de base que você tem que fazer tem vídeo de bitcoin de renda variável de ouvir seu vídeo de bitcoin tem vídeos é com investimentos mais arriscado mas você vê que falta o básico ali falta a galera sobrar dinheiro no fim do mês que é isso que vai construir sua riqueza não é visto investimento milagroso não é 100% do cdi não é o bitcoin não o segredo está no seu trabalho é isso que te dá dinheiro e economizar mais é não tem nenhum rico que você possa citar na face da terra que construiu riqueza sem economizar não sei quem ganhou herança mas como não conta mas como giovanni gosta de visitar o exemplo lá do nosso nosso amigo baste a exceção é o exemplo do burro né esqueceram sacares que isso aí não tem nada a ver mega sena herança você ficar rezando para alguém que você ama morrer é não e mais aquela né tem lógica não sabe lidar bem com o salário mínimo fala muito bem vai vamos subir um pouquinho você ganha em seus cinco ou seis salários mínimos e se tem uma estrutura reduzida familiar se você não sabe lidar com isso que a gente falou que você vai conseguir concorda sim né gerenciar uma bolada copa parte mais importante da sua vida financeira a disciplina é importante do que o quanto eu ganho mais importante do que eu não ganho com dúvida a gente falava aqui né de pessoas que recebem dinheiro e sai tudo porque dinheiro é finito é um bem finito né com certeza e você precisa se prevenir para as dores de barriga da vida né cara você não sabe o que vai acontecer amanhã só com a sua família você não pode colocar isso em risco não pode arriscar demais e precisa ter uma grana ali pra meu caso foi uma cirurgia de hérnia de disco e se eu tive eu já estava perdendo os movimentos da perna cara se eu não tivesse dinheiro na hora aqui que eu e o único lugar que eu consegui para um de uma semana para outra foi no eistec são paulo cara e não é barato aí você imagina a facada que eu levei dupla de dinheiro e nas costas mas se dinheiro não servir para isso na sua vida serve pra que exatamente aqui para cuidar da sua saúde cara esqueça se né e é isso aí sem sem oba-oba sem sem vender ilusões pra você é só cuidar bem fazer a lição de casa e cola no homem aqui que é sucesso ele está tentando entrar demais e ele no país aí já se inscreve se você não está inscrito a gente só traz gente de primeira linha que óbvio comenta da seu like da dislike também se não gostava de problema nenhum importante é interagir né só a gente está instagram facebook estamos agora no spotify pra vocês ficaram banheiro de boa e em breve o nosso curso sem dívidas em sete dias fui tchau